Olá amigos e amigas de Corumbá, eu quero em nome do Luizio, presidente do Sinted, nosso grande amigo, cumprimentar cada trabalhador e trabalhadora da educação aí de Corumbá. É um prazer enorme poder conversar com vocês, embora na verdade eu quisesse estar aí junto, comemorando mais um ano de lutas, de conquistas e de esperanças renovadas no ano de 2014. Quero dizer que estamos trabalhando todos os dias, pensando em como melhorar a nossa assistência à saúde, a assistência à saúde que a nossa Cacemes oferece a cada um de vocês. Não é tarefa simples lidar com os desafios que a saúde nos coloca a cada dia, a escassez de médicos no interior, a deficiência de estruturas necessárias a dar um bom atendimento a cada cidadão e a cada cidadã brasileira. Mas nós temos trabalhado na Cacemes muito no sentido de aumentar as nossas estruturas de atendimento, criando hospitais no interior do estado, que hoje já são oito, para que nós possamos oferecer um atendimento de melhor qualidade e fazer de cada cidade, de cada hospital, um polo de desenvolvimento da saúde. Estamos trabalhando agora firmemente num projeto de hospital para Corumbá e estamos trabalhando para viabilizá-lo financeiramente e queremos em breve poder levar para vocês uma ótima notícia que será o início dessa nova conquista que nós estamos almejando. Tenham certeza que trabalhamos constantemente para melhorar a nossa assistência à saúde, mas o que mais nos motiva é saber que você, cada um de vocês, estão juntos conosco nessa luta em prol da saúde, em prol da educação, em prol de uma condição de vida melhor para cada sumatogrossense e para cada brasileiro. Quero terminar as minhas palavras desejando a todos um Feliz Natal de reflexão e de renovação das esperanças para o ano de 2014, que será com certeza um ano de muita luta, de muito trabalho, mas acima de tudo, de união e de novas conquistas. Um abraço a cada um de vocês.